Tem um episódio de Baki, que acontece uma coisa muito interessante e tem relação com nutrição. Baki tinha sido envenenado por seu adversário e o cara realmente ficou muito mal. Só que depois que ele tirou esse veneno, ele ficou extremamente magro, fraco, sem massa muscular, ficou com o rosto abatido, meu, ele ficou parecendo um doente terminal. Até que chega o mestre de Kung Fu Kaiô com uma estratégia nutricional um pouco peculiar. O que é isso? É água. São 10 litros. É a quantidade mínima para a hidratação que você precisa. Vamos misturar isso. Frutose. 4 quilos disso. E agora a gente vai descobrir se existe um fundo de verdade ou não nessa estratégia meio maluca do Kaiô, ou se é apenas uma ficção. Então vamos entender primeiro o que aconteceu, depois a gente faz alguns comentários. Primeiro, pessoal, serviram uma mesa gigante de comida para o Baki, beleza? Tinha tudo nessa refeição. Tinha carne, tinha massa, macarrão, sopa. Tudo em exagero. Vários pratos e pratos de comida. E o Baki, muito debilitado, mas agora melhor porque estava sem o veneno, resolveu comer tudo. E achou muito gostoso. Mas não para por aí. O Kaiô chega e fala para ele o seguinte. Pega um balde de 10 litros de água e fala assim, ó meu, toma aí, toma esse baldezinho aí de 10 litros de água. E daí, lógico que o Baki falou assim, cara, como que eu vou tomar 10 litros de água? Mas aí Kaiô fala o seguinte, é claro, eu sei que não seria possível tomar 10 litros de água. Então, vou adicionar uma coisa aqui junto nessa água para você, Baki. 4 quilos de frutose. E aí, o Baki pega, ele mistura tudo, manda ver. E dessa forma, o Baki recupera toda a sua massa muscular perdida. Isso é incrível. Mas, e aí, será que tem um fundo de verdade nisso, gente? E vamos nessa. Primeiro de tudo, 10 litros de água, a gente pensa, será que é realmente possível? E somados de 4 quilos de frutose? Na verdade, pessoal, essa intervenção que foi feita pelo Kaiô, ela é bastante contraproducente. Porque se isso realmente for feito, se o Baki realmente tivesse ingerido 4 quilos de frutose com 10 litros de água, ele poderia ter, na verdade, uma baita de uma diarreia osmótica. E no pior dos cenários, ele vai ter uma hiponatremia, coma e finalmente ele vai à morte. Mas, a gente tem que entender uma coisa aqui. A gente não pode beber tudo isso de água de uma vez, tá? Se você beber tudo isso de água, 10 litros, 10 litros ainda é muito. Mais 3, 4 litros de uma vez só, você vai diluir o seu sódio na corrente sanguínea. Você vai aumentar muito o seu volume de sangue, porque a água é rapidamente absorvida. Você vai, com todo esse volume de água, diluir essa quantidade de sódio. E se isso acontecer, cara, você precisa de sódio pra muita coisa no seu corpo, pra suas células funcionarem adequadamente. E o sódio controla a quantidade de água intra e extra celular. Ou seja, isso é bastante importante. Se esse mecanismo falhar, isso causa uma baixa quantidade de sódio na sua corrente sanguínea, chamado de hiponatremia, e isso leva à coma, isso leva à morte. Esse é o primeiro porém de que, por que o Bach não poderia ingerir tanta água de uma vez só? Sobre a frutose, a gente também tem um outro problema aqui. Acontece que a gente tem vários mecanismos pra absorver nossos carboidratos do corpo, tá? Vários transportadores, várias enzimas, várias coisas, na verdade. E a frutose, ela é absorvida especificamente por um transportador que é o SGLT5. E esse transportador é muito saturável. O que a gente sabe, na verdade, é que quando a gente tem um atleta, e a gente precisa realmente repor quantidades de carboidratos, e a melhor forma de se realizar isso, pelo menos seguindo o respaldo científico que a gente tem, é combinando uma parcela de glicose pra uma parcela de frutose. Com isso, com essa combinação, algo que a gente poderia absorver de 60 gramas no máximo por hora de carboidratos vai pra 90 gramas por hora. Então, um grande erro aqui foi dar apenas a frutose e não combinar com a glicose. Bom, e outra coisa aqui é que 4 quilos é muito, realmente. Se você pega 4 quilos e dilui em uma quantidade de 10 litros de água, você vai ter uma solução de 40% de concentração de açúcar. E, pessoal, a gente só consegue realmente assimilar de forma tranquila uma solução de 8% a 10% no máximo de concentração. Depende de cada pessoa. Ou seja, por essa concentração iria haver tanto açúcar, iria ser tanta frutose, que, na verdade, o baco ia ter uma diarreia, porque ia saturar os mecanismos de absorção, todo esse conteúdo ia passar pro intestino grosso e ia acabar desidratando ele tudo novamente. Então, uma solução pra esse problema seria, ao invés de colocar 4 quilos de frutose, só coloca, então, 540 gramas de glicose e o restante que seria em frutose. Com isso, você teria aquela proporção de glicose pra frutose diluídos em 10 litros de água. Beleza. Só que, mesmo assim, o baco morre do mesmo jeito. E sabe por quê? Porque falta um problema que a gente esqueceu dele. O sódio. O sódio é importante. E se não tiver sódio, a gente não vai conseguir absorver tudo da forma correta. Então, qual que seria a conduta mais adequada aqui? Adicionar sódio a essa solução pra evitar a hiponatremia. Seria mais ou menos, pessoal, 1.25 gramas de sal de cozinha pra cada litro de água. Ou seja, teria que ser adicionado nessa solução de 10 litros 12 gramas de sal, uma colher mais ou menos de sopa e isso seria o suficiente pra evitar com que exista hiponatremia. Isso acontece, na verdade, porque cada grama de sal de cozinha tem 400 miligramas de sódio. Porque o restante do cloreto de sódio é cloreto e não sódio. E por isso que a gente considera essa conta. Fazendo a regrinha de 3, teria que ser consumido 12 gramas. Mas, mesmo assim, pessoal, é um problema porque aquilo que a gente já havia falado, existe um mecanismo saturável de absorção de carboidratos que ele varia de 60 a 90 gramas de carboidratos por hora desse indivíduo. Então, na verdade, o que seria melhor, o melhor do cenário, seria pelo menos ter umas 7, 8, 9 horas pro bar que tá consumindo toda essa quantidade de água com açúcar e com sal. E é claro que a gente não se questiona também. Será que ele realmente precisava repor 10 litros de água? Talvez sim, talvez não. Depende do quanto foi perdido, na verdade. E sobre o glicogênio? Uma hora eles começam a falar sobre o glicogênio muscular. E tem uma informação importante e é verdadeira aqui. O glicogênio, ele é sim uma reserva de energia, uma reserva de carboidratos. A gente tem glicogênio no nosso fígado e nos nossos músculos. O glicogênio do fígado, ele é bastante importante pra fornecer energia pro seu corpo. Ele é responsável por manter seus níveis de glicose estáveis, mesmo se você estiver em jejum. Entretanto, o glicogênio do músculo ele é um estoque bem mais egoísta, bem mais chato, porque ele só vai fornecer energia pra ele mesmo, pra onde ele tá realmente inserido. E a parte que tá errada conceitualmente aqui no anime, na verdade, é quando eles dizem que o glicogênio muscular é a última reserva de energia do organismo. Isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, a gente tem vários sistemas de produção de energia no nosso organismo. Todos eles funcionam ao mesmo tempo. A gente tem um sistema que é a primeira marcha do nosso organismo, que é o sistema fosfocreatina, que produz energia rapidamente, mas ele tem um estoque bastante limitado também. E ele consome creatina. A gente também tem um outro sistema que é o sistema glicolítico. Esse sim consome glicogênio também. E ele é chamado de glicolítico lático, porque ele não depende de nada de oxigênio, não depende de mitocôndria pra que ele realmente aconteça. E aí, finalmente, a gente tem o sistema oxidativo, que queima gordura, queima carboidratos, que utiliza o oxigênio através da mitocôndria, através do ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, pra produção de energia. É um sistema um pouquinho mais lento, mas ele garante que a gente mantenha o estoque de energia a longo prazo. Então, todos eles funcionam ao mesmo tempo. E dependendo da situação que acontece, na verdade, é que um fica mais predominante que o outro. Se o cara dá um tiro, por exemplo, de 10 segundos, o que vai predominar é o sistema mais forte, o que produz energia em curto espaço de tempo, mas em grandes quantidades ali. Que seria o sistema creatina fosfato. Da mesma forma, se o cara começa a correr por 1, 2 minutos mais ou menos, mas em alta intensidade se consome bastante glicose. E da mesma forma, se o cara corre por 4, 5 horas, 6 horas, o sistema predominante ali vai ser o sistema oxidativo, queimas de gorduras, de ácidos graxos. E outro ponto interessante é que não seria possível esgotarmos totalmente esse estoque de glicogênio. Se a gente esgotasse o estoque de glicogênio do fígado, por exemplo, seria o suficiente para você entrar em coma, porque seria impossível você manter sua glicemia estável. Muitos atletas, gente, passam, na verdade, por períodos que depletam-se mais glicogênio. Às vezes, eles fazem isso conscientemente, como, por exemplo, atletas de luta. Atleta de luta precisa se pesar e ele precisa estar mais leve no momento da pesagem do que no momento da luta. Nessa pesagem, ele vai estar mais depletado. Por isso que ele depleta glicogênio e depois ele faz a reposição. Da mesma forma com o que o Kaiou falou para o Baki fazer. E, na verdade, a gente precisaria de pelo menos 24 até 48 horas para que isso realmente aconteça. E no anime, o Baki simplesmente começa a soltar uma aura gigante lá e começa a recuperar tudo muito rápido. E é claro, pessoal, que a gente desconsidera também todo esse lance das células musculares dele serem agressivas, vingativas, que eles querem se vingar daquele cara que acabou destruindo elas, mas, de fato, a gente tem algo também parcialmente verdadeiro aqui. O que acontece é o seguinte, por causa da doença que o Baki teve, o anime quis considerar que ele perdeu bastante quantidade de massa muscular. Mesmo que você olhe ele no anime, ainda assim, ele é bastante forte. E aí, pessoal, nesse caso, a gente também teria que recuperar essas perdas de massa muscular. Mas essa recuperação, diferente do que o anime traz, ela é bastante lenta. E isso mesmo considerando a famosa memória muscular, que seria, na verdade, você perder conteúdo sarcoplasmático da sua musculatura, mas os núcleos, que seria a informação de DNA, aquilo que vai sinalizar o crescimento muscular, os mionúcleos, eles estão ainda lá. E esses componentes são essenciais para o crescimento. Por isso que a recuperação, para quem tem uma memória muscular, vamos colocar entre parênteses, assim, ela é um pouco mais rápida. Mas, mesmo assim, precisa de bastante treino, precisa de bastante alimentação e descanso também. Não é na hora. Precisaríamos de meses ali de periodização de treino para o Baki para ele realmente conseguir se recuperar daquilo que ele havia perdido. Então é isso. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas em relação a esse anime. Eu não sei se vocês assistem ou não, mas existe bastante ciência por trás dessa cena. Algumas coisas verdadeiras, algumas coisas nem tanto assim. Se você gostou desse modelo de vídeo, não deixe de curtir aqui e comentar na página. A gente agradece pelo apoio e pelo carinho de todos. Não se esqueça que se você quiser ser membro desse canal, o botão está aqui embaixo. Se você quiser acessar nossa plataforma, ter acesso a muito mais conteúdo e o certificado também. O link de acesso também vai estar aqui embaixo. Obrigado a todos que acompanham até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho